Venha para o Mercado São Paulo, aqui você tem a oportunidade de conhecer muitas das riquezas paulistas. Reunimos as principais culturas de diversas regiões do estado em um só lugar. Teremos oficinas de conhecimento, comercialização de produtos regionais e, claro, deliciosos pratos feitos na hora. Nesse final de semana, os produtos em destaque são frutas, hortaliças e café. 12 e 13 de novembro, na Avenida Escola Politécnica nº 82, no bairro Jaguaré, em São Paulo. Venha saborear conhecimento. Realização, Governo do Estado de São Paulo.